Quem está aqui também comigo e fala de Florianópolis é o Paulo Metrin, é que na tarde de hoje a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, realizou uma reunião para traçar reivindicações que possam auxiliar empresas catarinenses prejudicadas pelas enchentes. Quem traz então as informações é o Paulo Metrin. Olá, boa noite para você, Paulo. Oi, Tatiana. Essa reunião rendeu um verdadeiro relatório das ações que já estão sendo feitas aqui em Santa Catarina, viu? Boa noite a você e boa noite a vocês também. Em relação às micro e pequenas empresas, há alguns benefícios, e vou citar quais. É a facilitação de crédito, tanto da Caixa e do CACI aqui no estado de Santa Catarina. É que eles contam com taxas diferenciadas aos empresários que foram atingidos. Nesta reunião, houveram, ou houve, melhor dizendo, outros pontos destacados. E são eles, a disponibilização do saque calamidade do FGTS para os moradores de municípios atingidos pelas enchentes. Há também a oferta de linhas de crédito especiais em condições mais favoráveis, isso aos produtores rurais. Uma pausa de 90 dias na cobrança das prestações de financiamentos habitacionais. E o coronel Armando, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil aqui do nosso estado, comentou sobre a autorização para que a defesa civil adentre o território indígena lá em São José Boatê. O secretário falou também sobre o envio de uma equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e destacou como vão ser feitas algumas reuniões técnicas, isso nas próximas semanas, nos próximos meses também aqui no nosso estado, para que os municípios possam elaborar planos de trabalho. A estimativa é que o estado vai precisar de pouco mais de 94 milhões de reais, isso para ações de ajuda. Nesta oportunidade, o secretário de Proteção e Defesa Civil, o coronel Armando, comentou sobre a importância de atualizar os mapas de deslizamentos no estado. Isso é claro para facilitar a emissão de alertas e, consequentemente, salvar vidas em boa parte aqui do estado de Santa Catarina. Até porque o próximo mês promete ser chuvoso, isso por conta da intensidade do fenômeno Elnin. Eu volto aos estúdios do ND Notícias. É isso, obrigada então, viu Paulo, pelas informações. Boa noite para você.